Ae, vamos que vamos Daquele jeito moleque eu vou rimando No dia a dia, no cotidiano Na periferia eu vou rimando Um salve para as mina, um salve para os mano Daquele jeito louco rima do coritiano Sou fredor brasileiro Moleque malouqueiro Arrima o herdeiro Obrigado pelo rap nacional Graças a Deus agora eu sei o meu potencial Não me leve a mal Mas eu aprendi a não pagar pau Eu sigo humildemente, tranquilamente Mando um salve para o estúdio Mendy Fernando MC representando Diretamente a essa quebrada Amada querida Vila Prudente Vila Prudente O terreno existe Desde 1949 Que aqui era pântano Não existia iluminação Não existia saneamento básico As pessoas que moravam aqui Nesse terreno Vivia, para falar sinceramente Uma vida precária Mas eram felizes Eu passava todas essas venidas com a lata d'água na cabeça Trazendo lá dos bombeiros Ou então vinha aqui na rua da igreja pegar Era uma fila Uma fila de balde Porque todas as pessoas dependiam dessa torneira Na rua da igreja Você sempre iniciou alguma briga ou não era bem organizada? Não tinha briga Se furasse a fila dava briga E a torneira ligada direto? A torneira ligada direto, direto, direto Não fechava Quando começou as torneiras em Canadá Que foi uma luta da associação A primeira torneira foi aqui em frente da igreja Tinha uma torneira diferente? A torneira tinha Era duas torneiras A segunda foi em frente da sociedade de amigos Quando o povo não pegava Fazia a fila lá Fazia a fila para cá Você já viu acabar alguma vez a água da torneira? Já E aí o chicote comia Aí ficava difícil Aí ficava difícil Aquilo pessoalmente precisava Não tinha, né? Porque dava valor, né? O bravo surgiu Antes, quando o Vera foi fundado Foi fundado por uma freira Eu me esqueço o nome dela Não lembro mais Aí depois viram os padres lá da Ipiranga Você pegava a molecada E tinha um campinho aqui atrás do Coroado Ali E hoje, né? No Coroado tinha um campinho Tinha um campinho Então nós ficava rachando ali O padre fazia, né? Fazia aquele racha com a gente E o Vera começou dali Já tinha igreja já? Aí nós fizemos o rachamento que eu nem contei, né, meu? O rapaz fez uma vaquinha Fezemos o time E começamos a jogar até hoje Mas o primeiro nome foi Veracruz É Foi o primeiro Vera Veracruz Não, não Isso que o time, né? Comecei o nome, pá Aí nós chegamos a uma conclusão Que tem que ser Veracruz Até hoje tá, né? E por que Veracruz? Ah, bicho Porque foi Esse aí foi a opinião dos próprios padres O motivo eu não sei o que foi, né, meu? Mas eu era moleque, não perguntava, né? Ficou até hoje, né, meu? A fase aí que eu vou te falando Você tem noção de qual título o Vera já tem? O Vera tem Copa Setembrina É Um campeonato chamado Quantos, Ricardo? Copa Setembrina é um time só É um campeonato só Foi um campeão O Vera foi campeão E se você montou aqui com a fraternização da Vila Prudente O Vera foi campeão Também Se eu não tem um campeonato Eu lembro no Seu João Pinto O Vera foi campeão também Disputei mais um no Sapema O Vera foi campeão Temos quatro pra cinco títulos E agora nós Continuamos disputando campeonato ainda Saímos da Copa É Foi Copa Setembrina Água rasa Como tu disser Água rasa E a sede já era aqui? Já era aqui de madeira E como conseguiu esse espaço? Ah, o Vera tinha uma sedinha Aí na outra do Ceará Onde fazia a janela aí Que só cabia dentro da sede Só Não cabia um jogador dentro da sede Ele que nem ia Era um quartinho Aí tinha um barraco aqui Nesse lado de cá Aí nós comprimos Da 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 lote Que era Tinha um bar aqui embaixo Na Amparo Nós comprimos O barraco dela Só que era pequeno Então nos desmanches Dos barracos Que quando fizeram A janela Nós fomos aumentando a sede Porque Na época Aqui era tudo barraco Era encostado na sede Que essa era pequena Então foram desmanchando A gente foi aproveitando E aumentando Na sede Já desse tamanho É enorme Eu sou favela 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 Quero chorar Quero chorar Quero chorar Seu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero sorriso Valeu por você existir Amigo 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 Hoje a minha inspiração Se ligou em você Amigo Amigo